Beleza, meu amigo, o Reginaldo, a bola rola, começa o gol! Independente e Palmeiras, tá bem parecido os padrões, mas o Independente tem aí o padrão azul clarinho, verde clarinho E o Palmeiras tem uma camisa mais escura, padrão mais escuro, primeiros movimentos do segundo jogo de hoje É o oitavo campeonato, alegriense de Monsal, em nome da Prefeitura de Chão de Alegria É tempo de fazer muito mais, aqui trabalha o Palmeiras Vem buscando ali a aproximação Bola lançada à frente, brincou ali o Edson Bola volta, o Independente Demi, perdeu, voltou do lado, olha a recuperação, vai bater pro gol, escapou Chegou ali o Beto fechando tudo Lateral cobrado Aí o mestre tentou na frente, chute de novo, chute pra fora Tentou de longe o Carlinho Aí saiu de novo A equipe do Independente Bola tocada chegou Acabou saindo E o Palmeiras tem a força de bola, vem, fez o giro, Bernardo Vai saindo lá o mestre Eis a abertura, o toque na frente Lascou-se o mestre É dor de bola Ele usou toda a sua potência no chute Lascou-se mestre Ô Reginaldo Ele fez um elástico, um lance tão bonito, um plástico ali Vamos torcer pra ele ficar no jogo Vamos torcer Foi lindo, foi lindo Tá manquitolando Bom, o lance tá favorecendo lá o Palmeiras Vai pra comércio ali, o camisa 4 Tocou, chute de gol Tentou o Edson Olha lá fora Dardo vai sair pro giro Mestre Tentou Olha a antecipação Olha lá o mestre saindo com a bola dominada Tocou no meio Cacete Palmeiras Olha aí Edson Alta anotada Favorecendo a equipe do Independente Aí vai na cobrança Mestre Mestre Tentou essa bola de novo pro Beto Trouxe pro Beto Começa de novo aqui com o Beto Recebeu, Beto Tentou Forte e feito Eita, caiu com a bola e tudo Cai jogo, hein Olha o toque pelo meio Bem da clavelinha Chegou De novo Beto pra fora Beto Tentou Perdeu Vai abelha Lateral da equipe do Independente É, chegou a bola Olha, o Beto Tá pedindo Olha a bola Olha a bola tocado Palmeiras Vai pra onde Fez o livre Tem dois Escapou essa bola A abelha tá pedindo Perdeu Olha o contra-ataque Edson Bateu sim Joga na bola Vem abelha Com a bola dominada Volta atrás Começa Com a abelha Lançou a abelha da área Pra fora Beto tentou uma fucheta Ela saiu Zero a zero é o jogo Edson Na cavadinha Tirou o Bernardo Olha o gol Que lindo Que lindo Que lindo É do Palmeiras Ele virou pra torcida Mirim Só faltou 16 Não vou gritar não É pra comemorar Para o Palmeiras Zero Para a equipe do Independente É o mestre Tenta essa bola Trabalhada lá Pelo lado direito É o oitavo Agora Bobeira Pra fora Marajá Perdeu Oitavo Campeonato Alegre Messi de Conçal Recupera Olha o rebote Pode bater essa bola Rolada Opa Falta mais forte aqui Cartão amarelo Para o Carlinho Messi voltou Para a quarta Ficou bom Das dores Messi de volta Olho nele 1 a 0 Para o ele Aí o mestre Faz a cobrança Vem a bola tocada O mestre Está pedindo Toque em mim Toque em mim Olha lá Alta de novo Perdeu Olha o rebote Carlinho com a bola Começa atrás Geógico Faz a fita Tempou na frente Olha o chute Fugou Está fora De novo Obertor Geógico Vai sair jogando Palmeiras 1 a 0 Olha o Edson Está pedindo Um passo errado Messi tocou com o Messi Caiu por baixo Dependente Que é o empate Caiu nada Vem o Palmeiras Olha o Palmeiras Que lindo Que lindo É do Palmeiras Para delírio Da torcida Mirim Dois Para o Palmeiras Zero Para o Independente Está apelando ali Rapidinho Faz o segundo Aí o Palmeiras No chute De longe Bernardo Para os mais íntimos O Cabinudo Ele faz uma defesa Sensacional Escanteio Para o Palmeiras Palmeiras Que é o terceiro Olha o toque Cortou Vai o Messi Dois dele Lateral Independente Olha a bola Tocada O Beto Trazou O Beto Ganhou a bola O Marajá Marajá na bola Nada Segue o jogo Tem pressão independente Aí o Beto Tomou de lado Para o mestre Recebeu o Beto Para o Messi Aceitou Desafio O Beto Lateral Com o Beto O Beto O Beto Salva o Palmeiras Aí o Edson Tentou a caneta Nada Segue o jogo Desse juiz Mestre Na bola Por gol Pelotor Nada Na bola No meio Messi Eu bem que adivinhei Que o Messi Jogaria Até mais Muitos anos Dois a zero Palmeiras No primeiro tempo Aí o Independente Vem o Beto Tentou o giro Não deu Edson Na sobra Tentou A cabelinha Com o Marajá Mestre roubou Sobra do Palmeiras Marajá Pelo meio De calcanhar Na frente Edson Tabelou Que lindo Que lindo É do Palmeiras O nome dele Pergunta aos meninos Aí O nome desse quatro O nome fez um terceiro O nome do quadro é Dio Dio O nome do jogo É Dio É Dio 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 Já fez o hat-trick Três gols do homem Tabelou com ele É só na bandeja Bola no fundo da rede Palmeiras 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 Três Três do Dio Zero No Independente Vamos ver o que o Independente faz no jogo Aí o Mestre Tocou Tocou Começa a bola Primeiro tempo Três a zero Três do Dio Olha lá Roupada Essa bola Tomou de lado Vem de novo O Mestre Ele vai bater Na trave Teve desvio Teve desvio É bola para o Independente Roupada De novo Pro Mestre Outro forte Vai o Fael Pro Mestre O Juiz O Juiz Agora parou Para colocar a trave No lugar Com a O chute A bola saiu do lugar Na trave Reginaldo Está tudo bem aí Reginaldo Que riso O Mestre Chutou mais uma É outro Escanteio Para o Independente Está bonito O Itaco Campeonato de Futebol Sábado Encheu de alegria A festa Do esporte É o povo Alegriense Na quadra Curtindo Torcendo Vem o Mestre Pro Fael Corta tudo Lá atrás O carrinho Bola Acabou saindo É bola Para o Almeida É boa Edson Tentou na frente Forte feio Bola para o Independente Messi Messi na bola Messi tem uma cavadinha ali No peito Faltou força Fael O Mestre Vem o Mestre Parou O Fael Bateu Bateu Tcheroz Olha a sobra Em cima Do carrinho Marajá Marajá volta na briga, nada, foi nada disse o juiz, sei lá pelota sei lá pelota, cabrono vem, começa tocou na frente bota o pé aí você é ótimo, sai de sopro a metade botou a mão não é não? a bolada desce na testa aí o Messi tem domingo no meio olha o vinho rapaz e a da caneta no Messi lateral independente Fael pelo meio, pro Messi tentou o toque, voltou pro Fael de novo, tirou o Messi vai bater, Geronji Saba contra-ataque, Marajá pega a bola e fez a falta tem pressão independente olha lá o mestre o mestre perdeu mas foi lá pra cortar é o oitavo campeonato alegriense de futsal realização da prefeitura de chão de alegria é tempo de fazer muito mais olha o mestre tá lá o corpo no chão é dor é dor é dor da perna do mestre é dor o mestre não é muito bem não por mim não não se mexe segue o jogo Fael tem um lateral pro mestre de novo pro mestre pro Fael vamos lá pro escanteio olha o mestre devolveu pro Fael tabelinha aí o o mestre foi parecia um prato de cuscuz com galinha saiu rasgando foi tudo bota o pé aí posse de bola pra equipe do Palmeiras que vence foi 3 a 0 aí arriscou o Bernardo fez a defesa vem o Fael ele chama lá pro outro lado o mestre pra jogar tem o mestre o independente busca o primeiro gol o mestre tá no meio bola chegou o mestre de novo faz um giro aí o Bernardo saiu errado recuperou hein já é hoje na bola tentou a ligação matou no peito bonito eu pensei que ele ia tentar uma bicicleta vai o Léo não fez camisa 3 do Palmeiras aí o lateral cobrado matou no peito o Dinho furou recuperou o Léo vai bater escandeio escandeio não é não Palmeiras no ataque o outro escandeio é porque veja a meia é meio folgada a meia né aí 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 veja a meia cresce aí saíra o goleiro o Bernardo sai com o Messi o Messi trabalha com o Mestre o Mestre com a bola ele vem vai pra cima balança fez a finta tocou no meio com o Messi Fael devolvendo a fogueira nada tudo o Juiz não se foi nada Léo quase que ele quebra a ponta do Pessoac sai jogando o Independiente sai jogando o Mestre tentou proteger o Mestre o Mestre o Mestre doi na marcação vai vira o Beto de novo pelo meio opa tentou a canetinha ali a bola sobrou pro Mestre se tabelou bonito falta nele falta nele falta nele falta o Independiente o Fael domina alguma coisa ali com o Mestre e vai pra cobrança o Juiz o Iner pitou é a reta final do jogo no primeiro tempo Mestre na bola pegou no levo bola trabalhava Mestre não pegou protegeu perdeu é o Palmeiras saindo pro jogo de novo para lá de novo para cá o Tuba lateral Léo ajeitou no corredor o Tuba é o Mestre deixou pro Beto instigou pro Mestre lateral Bola do Meio contra o Mestre que vai arriscar Jorge confere e salva o Bola do Independiente salvou o Palmeiras Mestre com o Mestre subiu essa bola lateral lateral Palmeiras bateu errado o Mestre recuperou o Mestre escandeio escandeio olha o palcado atrás vem no corpo do ataque o Dinho fez a fita no Mestre o Dinho vai pra onde bateu o Bolaço Bolaço para tudo para tudo que lindo Dinho de novo prepara uma placa para colocar aqui na quadra desse rapaz Bolaço que lindo Dinho é o quarto Mestre chegou Zé Lose 4 para o Palmeiras 0 para o Independiente que golaço do Dinho saiu driblando todo mundo 4 a 0 vai trabalho o Independiente acabou final do primeiro tempo 4 para o Palmeiras 0 para o Independiente Reginaldo dá tempo a vontade pra você mandar o recado que eu vou tomar Mario Dinho Jair Dinho Dinho ti Pé o O reforço mandou-me do saldo, a alegria e a repressão da propriedade do Estado do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. O reforço mandou-me 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 do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. O reforço mandou-me do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. O reforço mandou-me do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. O reforço mandou-me 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 do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. O reforço mandou-me do Pernambuco e do Pernambuco e do Pernambuco. Dependente na trave. Já chegou o segundo tempo, o primeiro chute na trave. Lateral Palmeiras. Vem ali na proteção. Vem ali na proteção. O resto da bola acabou saindo. Lateral cobrado. Tem pressa, olha lá. Fael, perdeu. Olha lá. Bola pegada na frente. Tentou. Eita, se atrapalhou um pouco. O camisa 3, o Ailton. Lateral Palmeiras. Léo, na frente. Vai, vai, vai. O Pernambuco e do Pernambuco. O Amelha protegeu. Tael. Tentou do outro lado. Beto, tem o Mestre no meio. Fez a fita do Liga. Falta nele. Falta o Mestre. Falta para o Independiente que busca o primeiro gol. 4 a 0, vence o Palmeiras. Mestre saiu ali da bola. O Beto vai para a cobrança. Autorizado o Beto. Pegando a barreira. Voltou, travou tudo. Fica consciente a bola. Vai jogando. Tocou bem que na fogueira ali. Bola correu demais. Não deu para o Rodolfo. A meio. Tocou no meio. Vai no pivô, Beto. Conteja. Vai tentando. No pivô. Aí no Beto. É forte. Caiu. Levantou. Fez a fita. Que isso? Trava a gente em cima. E volta para a lateral. Fora para o meio. O Fael devolveu. Mestre. Trouxe por dentro a abelha. Para o Mestre e para o Fael. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É do Independente. Joel. Mais um primeiro. Independente. Quatro. Para o Palmeiras. Um para o Independente. Independente. Volta com tudo. Levantamento na frente. Vai o tomatão no meio. Foca aqui. Rodolfo. Deu o golpe. Ganhou. Falta. Pegou a falta o juiz. Falta anotada favorecendo. A equipe do Palmeiras. Léo na bola. Aí o Léo. Forte no meio do caminho. Lateral. O Mestre. O Mestre. O Mestre. O Mestre. O Mestre. O Mestre. Olha o gol. O Mestre. Teve desvio. Escanteio. O Léo se arrebou. Chama todo mundo para marcar. É escanteio. Mestre. na bola, sentou no meio, voltou para o pai, o mestre, que lindo, que lindo, que lindo, voltou diferente, independente, mais um segundo independente, a torcida vibra, com quatro para o Palmeiras, dores para o Independente, vocês viram o que aconteceu com Botafogo e Palmeiras, oi Regi, no meu tempo, o carão, o carão, o carão dentro do vestuário, foi bom, puxão de orelha, foi bom, independente faz dois gols, bota pressão, quatro a dois é o jogo, vai o Palmeiras, tenta, sai para o jogo, vem a melha, topou lá com o Beto Cavadinho, ia para fora, voltou com tudo, no segundo tempo, o Independente, o errado, vai Rafael, no meio, foi travado o mestre escanteio, o Independente agora quer o terceiro gol, se o Independente fizer o terceiro gol, aí pega fogo o ginásio, o Palmeiras voltou dormindo, no segundo tempo, por enquanto, Rafael, atraco o mestre, roubou a abelha, saiu a bola, trabalha o Palmeiras, a torcida perde mudança, olha o Fael, limpou o lance, tocou errado, é por o Palmeiras, vamos ver o Palmeiras agora, o toque puro, a abelha, Fael, para o mestre, o Dependente vem para o jogo, aí o mestre, Fael de novo, volta, mestre, tentou no meio, forte feio, contou de novo, para o Beto, girou, vai bater, Zé, olha o chute de longe, tenta o Palmeiras, a bola vem reboteada, briga o mestre, tocou, Cavadinho, faz, graças a Deus tem a tela, todo mundo com medo aqui, a bola, se não tem a tela, 4x2 é o jogo, menino, o Arthur está orientando ali algum posicionamento do jogador, para fazer ali a substituição, como não foi feita corretamente, vai pintar ali, cartão amarelo, tem que fazer o procedimento correto, trocar ali no local, e saída, né, da substituição, tem que fazer o procedimento, certinho, foi punido com o amarelo lá dentro, olha o Palmeiras, tinho de cabeça, bola para fora, olha lá, Fael, reposição rapidinho, aperta o tempo, bola para o Palmeiras, passamos dos 7 minutos, olha a bola, balançada, corta o mestre, botou o fio, tentou ligar na frente, a bola volta para ele, tocou, era para o Marajal, corte o meio, escanteio, bola no meio, Fael recupera, tentou do mestre, na habilidade, ele protege, usa o corpo, vai para lá, vai para lá, tocou uma abelha, vem com a abelha, trabalhou pelo outro lado, Beto Fael, fez o giro, volta de novo, mestre na frente, bola para fora, carrinho, bateu para fora, olha lá, de novo o pé, jogou para fora, aí o Geo, ele está saindo jogando errado, vai o Fael, evita a saída, um passudinho, Fael sentiu, hein, Fael sentiu, está ali com a mão na lombar, mas vai para o jogo, vai para o sacrifício, já já a galera começa a pedir o mestre, abelha, 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 da fora, passa perto essa bola do abelha, posse de bola para o Palmeiras que não tem pressa, Carlinho, a torcida pé de mudança, Carlinho na bola, olha o Marajá, a bola voltou para o Marajá, fez um toque, o Dinho tentou, na praia, abelha, abelha, protege, quem disse que abelha não tem mel, volta de novo, Beto, tabelou, do Mael, do mestre, mestre, demorou demais, lateral para o Palmeiras, Abelha, lá vem o mestre, a galera pediu, ele vem, lateral para o Independente, reversão, Abelha, Fael, mestre entrou, vai o Fael, Abelha, 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 cruzou, Carlinho, faz o corte, Marajá, vem o Marajá, tocou no meio, o Dinho não teve o domínio, Abelha, voltou para o mestre, anda a solução, outro no chão, que é isso? Que é isso, mestre? Um lance desse é para pagar o ingresso do regresso? Falta de novo, vem o Marajá, caiu o Marajá, é falta, cartão no amarelo para o Amelha, cartão no amarelo para ele, falta, está aparecendo a equipe do Palmeiras, alô, meu amigo Roberto, aquele abraço, grande Roberto, falta para o Palmeiras, passamos da metade do segundo tempo, Carlinho na bola, daqui a pouco vem atlético e ativo, jogando para você, é o oitavo campeonato alegre, esse é o final, Carlinho curou, 20 metros de distância, partiu, Carlinho, para a bola, bateu, espalha no meu, exagrindo defesa, que lindo, Carlinho, bateu bem, escandeio, nova cobrada ali, o Amelha fez um forte lateral, o Palmeiras não tem pressa, aberta, contado, e Tinho, para o Barrinho, Cavalinha, voltou, lateral, para o Palmeiras, Carlinho no gol, Tinho protegeu, tentou a jogada, o Amelha contou, voltou para o mestre, vai lá, vai lá, usou a massa, aí o Fael, voltou para o mestre, pegou na Amelha, devolveu para o mestre, e parecia aquele zero calmo, volta, pá, volta, parecia que ele bateu uma parede, vixe, que mal, é o novo, no tempo de quinta é um bate, pá, volta, zero calmo, falta para o Palmeiras, mais um, o Edson, vai para a volta, camisa 16, Palmeiras, que é o quinto gol, para tranquilizar os outros, autorizado, Edson, desvio, pegou, Bernardo, sensacional, a Messi, tira Messi, a menos, falta, falta, anotada para o Independiente, 4x2, é o jogo do segundo tempo, aí o Amelha, no meio, o Messi, o Fael, carrinho por baixo, forte, foi no dia, tocou, para, já, fica Bernardo, trabalha no segundo tempo, o goleiro do Independiente, Escanteio, escanteio, na bola, cobrou rapidinho, olha o abelha, aí o Dino, carrinho de cobertura, para fora, tem pressão, Independiente, que é pelo menos um empate, Messi na bola, tocou o panel, vem o mestre, tem o abelha, ele tocou para fora, o abelha, arretou, seguir a bola, falta aqui, lateral para o Palmeiras, bola tocada, corta o Messi, Fael, para o Messi, tentou a finta, o corte para fora, Fael, abelha, Fael, Messi, pediu, rolou, para o Fael, cruzou, forte feito, cavadinha do ataque, abelha, tornou, Bernardo devido a saída, vem o Fael, tomou do mestre, mestre, cruzou, aí, aí, usem pontos, reversão, cobrou errado, bola para o Independiente, Fael, distância, olha lá, o mestre, mestre, abelha, para fora, faltou mel no chute, bola para fora, vem de novo ele, abelha, cavadinha na frente, bonita a bola, olha o tabelinha, não chegou para o mestre, essa bola, vem o Dino, fez a finta, que é isso, tem tudo, recupera o mestre, pouco perde, a jogada, fica o jogo, ele perde o ganha, para já, tocou errado, o Dino, recuperou, acção, que lindo, que lindo, que lindo, é o Palmeiras, Edson, quem visa 16, faz um quinto, cinco, para o Palmeiras, dois, para a equipe do Independente, quando o Independente esforçava uma reação, Palmeiras chega ao quinto gol, olha a bola vem aqui dominada, falta, falta, em cima do Dino, pediu substituição, machucou, 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 balta para a equipe do Independente, Beto na bola, o copo do lado, olha lá, rola dessa bola, o Prudinho se antecipou, vem o Dino, tocou para o Marajá, pega o Bernardo, aberta a joga do Palmeiras, ela vai para o Refeito, aberta a segura, segura, bola fora, vamos entrar, já já na reta final do jogo, aí o Dino, faz o corte no Messi, aí o Dino, perdeu, briga o Dino, vai no pé de ferro, abelha, abelha, perdeu, Marajá deu o corte, ganhou o lateral, vem a beira, é o Independente tentando, volta para ele, o Médio, vai para o Pé de Ferro, vem o Arrã, vem o Arrã, menino, volta a perna aí, sai de novo, Independente, vai o Médio, Médio, com a abelha, vem o abelha, vem o abelha, o Médio, devolveu o Bernardo, olha o perigo, perdeu o perigo, o Marajá, que linda, meu colega, Marajá, e viva a riqueza, que lindo, o Marajá faz o sexto, uma bobeira incrível, na zaga do Independente, aí o Marajá, tocou entre as pernas, do Bernardo, bola para fora, seis, para o Palmeiras, dois, para o Independente, parece que está liquidado, vem o Beto, Beto, a torcida do Independente, está arretada, esperava mais do time, já vai ter protesto, está certo o Independente, está arretada, olha a saída errada, aqui onde calcanhar, é o primeiro, é o oitavo campeonato, alegria esse de futsal, a organização da nossa diretoria de esportes, Alô Técio, abraçando a você, meu amigo Val, o Picolá é mais doce, deixando a alegria, nunca chupei não, mas é bom, Reginaldo disse, Reginaldo disse que é bom, lateral, já cobrado aqui atrás, vem o Independente, olha a bola tocada de lado, trabalhou pelo meio, o Messi passou, a bola não foi, aí a torcida se aperta, o Messi vem buscar de novo, a beira, aberta essa bola, o Avelha estava a dois metros, olha o Guil, Guil, o remoto, lateral, só lateral, vai acabar o jogo, o Guilherme é a bola, eu vivi para a vez, cartão amarelo, o cidadão, você está jogando a competição oficial, cidadão, não pode botar a mão na meia da quadra, cidadão, me ajude, meu Deus, meu Deus, alta para o Palmeiras, pode ser o último lance do jogo, Carlinho na bola, Carlinho na bola, tomou grande distância, correu, Matheus, pega na barreira, a abelha, saiu a bola, é doce, feito, lateral para o Palmeiras, acabou, final do jogo, galera, seis para o Palmeiras, dois para o Independente, fim de papo, Reginaldo, mais uma goleada, Reginaldo, é tudo por você, aí é doce, aí é doce, aí é doce, aí é doce, vai ter o lado do Palmeiras, agora, já faz o gol do Silvano, Valeu galera, já já o próximo jogo Já já eu tô ao vivo de novo